Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre mais uma possibilidade de cartão de crédito que é o cartão Casas Bahia em parceria com o Bradesco, tá pessoal? Já vou ser sincera com vocês em dizer que muitas pessoas relatam que esse cartão não vale a pena e eu vou explicar um pouquinho pra vocês o porquê, tá pessoal? E eu vou falar também porque pode valer a pena em algumas situações, mas tudo isso varia conforme o que você precisa o seu estilo de vida e tudo mais, tá? Eu já fiz vídeos falando sobre esse cartão aqui no canal e o que acontece que eu percebo é que muitas pessoas relatam ter problemas com juros altíssimos, cobranças indevidas e tudo mais. Eu não sei por que que isso acontece, mas eu percebo que é algo que acontece com bastante pessoas, então provavelmente tenha algum problema, né? Se fosse só uma pessoa pontualmente me dizendo eu não ia falar nada, mas assim, como é mais pessoas eu realmente estou sendo sincera com vocês em dizer que as pessoas acabam tendo alguns problemas com esse cartão, tá? Quero dizer também pra vocês que ele cobra anuidade e a anuidade dele é de 12 vezes de R$16,85 resultando num custo anual de R$202,20 Então assim, é um cartão que não é tão barato assim e acaba tendo alguns problemas, tá? Primeiramente vou dizer pra vocês que ele possui benefícios recursos básicos, como por exemplo, tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação, com ele você vai ter acesso a um cartão virtual pra fazer suas compras online com mais segurança, você consegue cadastrar ele nas principais carteiras digitais, tá? Como por exemplo, Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay. Ele é internacional e ele é oferecido na bandeira Visa, então além de você contar com os benefícios do Banco Bradesco e do cartão, você também conta com os benefícios da bandeira, como por exemplo, o programa Vai de Visa que é um programa ali onde você consegue descontos e promoções exclusivas em parceiros da bandeira Visa, tá pessoal? Já quero dizer pra vocês que esse cartão, ele se torna uma opção interessante apenas para quem compra muito nas lojas Bahia porque assim, quando é um cartão de uma loja, supermercado ou marca, você vai ter benefícios exclusivos, então se você compra bastante nas Casas Bahia, pode valer a pena, tá? Considerando também que tem anuidade, existem hoje opções gratuitas que tem mais vantagens, então realmente é uma questão de você avaliar, tá? O cartão de crédito Casas Bahia oferece para os seus clientes vários benefícios e descontos exclusivos ao comprar em qualquer loja da rede, seja online ou presencialmente, tá pessoal? Vamos lá, vamos a alguns benefícios. Parcelamento facilitado, então você vai conseguir mais parcelamento comprando através do cartão das Casas Bahia do que com outros cartões e o valor dos juros vai variar conforme a compra, então isso vai ser informado. Descontos exclusivos, proteção de preços, atendimento personalizado e todos os benefícios do programa da Visa também, né? Além disso, você consegue 50% de desconto na compra de ingressos na rede de cinema Cinemark por conta de ser um cartão oferecido pelo Banco Bradesco, tá? Você também vai ter acesso a um aplicativo com o controle total ali da sua fatura, pra você fazer pagamento, pra você acompanhar, pra ter um melhor gerenciamento financeiro. E basicamente é isso, tá pessoal? Eu vejo que esse cartão ele acaba tendo mais desvantagens do que vantagens, mas de qualquer forma eu gosto de trazer também pra que a gente possa conversar, né? Sobre todos os cartões. Então é sim uma opção que você tem também à sua disposição. Pra fazer a solicitação, você pode ir até uma loja das Casas Bahia, você pode pela central de atendimento do Bradesco ou também pelo site das Casas Bahia, tá? Pra fazer a solicitação é só acessar então o site, preencher com os seus dados, fazer ali o seu cadastro. Você vai passar por uma análise de crédito, aí é só você aguardar o retorno, tá pessoal? Se você for aprovado, você já pode utilizar o cartão virtual antes do seu cartão físico chegar, tá? Além disso, é importante lembrar que cartão de crédito é sim brinquedo de gente grande e precisamos usar com consciência, tá bom pessoal? Ah, uma coisa que pode valer a pena com esse cartão é por exemplo se você vai imobiliar a sua casa ou se você precisa comprar eletrodomésticos, então nesses casos até pode compensar, tá? Então realmente é uma questão de você avaliar pro que você precisa e pro seu estilo de vida. E é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!